O item 129 da pauta é um pedido de providências, também um pedido de crédito do Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu concedi a decisão de eliminar, necessária em função de prazo, e estou propondo que seja referendado com o deferimento desse pedido de crédito. O senhor está de acordo? Então, o Conselho, a unanimidade, referendou a decisão do eminente relator no sentido do encaminhamento do pedido de crédito implementar.